Eu vi um passarinho e um ninho cantar o ar Na chegada de um endeiro pra alegria de reinar A família de Rorinha agora se superou Por causa de um filho pródigo que um dia lhe abandonou Os bichinhos nasceram as crianças cantaram parabéns E você ondou e agora vem o bichinho que tanto esperou O meu viveiro agora é felicidade Passando aquela saudade da Rorinha que voou O meu viveiro agora é felicidade Passando aquela saudade da Rorinha que voou Boa Rorinha, boa, boa pra nunca mais voltar Boa Rorinha, boa, que já tem outra no seu lugar Boa Rorinha, boa, boa pra nunca mais voltar Boa Rorinha, boa, que já tem outra no seu lugar Eu vi um passarinho e um ninho cantar o ar Na chegada de um endeiro pra alegria de reinar A família de Rorinha agora se superou Por causa de um filho pródigo que um dia lhe abandonou Os bichinhos nasceram as crianças cantaram parabéns E você ondou e agora vem o bichinho que tanto esperou O meu viveiro agora é felicidade Passando aquela saudade da Rorinha que voou O meu viveiro agora é felicidade O meu viveiro agora é felicidade Passando aquela saudade da Rorinha que voou Boa Rorinha, boa, boa pra nunca mais voltar Boa Rorinha, boa, que já tem outra no seu lugar Boa Rorinha, boa, boa pra nunca mais voltar Boa Rorinha, boa, que já tem outra no seu lugar Boa Rorinha, boa, boa pra nunca mais voltar Boa Rorinha, boa, que já tem outra no seu lugar Boa Rorinha, boa, boa pra nunca mais voltar Boa Rorinha, boa, que já tem outra no seu lugar Obrigado.